Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Na manhã desta quarta-feira, 12 de abril, começou em Tapes mais uma edição da Feira de Páscoa e Feira do Peixe no Mercado Público Municipal, promovida pela Emater Ascar junto com os produtores da agricultura familiar de Tapes. A feira conta com diversos produtos artesanais feitos pelos próprios produtores, além de doces caseiros, chocolates, peixes de diversas qualidades e a já tradicional venda do peixe vivo. Uma novidade neste ano são as cestas de Páscoas feitas somente com a fibra do butiá. Hoje inicia então, como todos os anos, a semana da Páscoa, todos os anos a gente faz de quarta a sábado, no horário normal, o mercado abre ao público às sete e meia da manhã e vai até às dezoito horas da tarde, o dia inteiro. E todos os nossos esperantes vão estar com seus produtos aqui, como sempre trabalhou nas quartas e sábados, nesses dias da Páscoa. E com relação à parte de ovos, nós vamos ter, nós já estamos aqui, já trabalhando hoje, com umas cinco ou seis bancas de Páscoa e outros doces que já o nosso produtor trabalha. Além do peixe vivo, nós temos o peixe normal, filés de peixe, de algumas variedades que vão também estar à disposição do nosso peixe. Obrigado.